Olá gente, tio Misa na área. Hoje a vídeo aula é sobre alelos mortais. Então vamos lá. Em camundongos, a pelagem amarela é determinada por um alelo dominante e a pelagem preta por um alelo recessivo. Mas o cruzamento de dois camundongos amarelos, heterozigotos, sua descendência resulta em descendência de dois amarelos e um preto. E não a proporção esperada, que é de três para um. Aí eu pergunto a você, qual a explicação para esse resultado, hein? Então vamos lá. Os embriões amarelos, homozigotos, eles se formam, mas não se desenvolvem, pois quando em dose dupla, o alelo amarelo, o alelo responsável pela cor amarela vai fazer o que? Vai ser letal, ou seja, provoca a morte do embrião, ok? Como o alelo amarelo só mata em dose dupla, dizemos que ele é recessivo para letalidade, mas apesar de ele ser dominante para a cor do pelo, ok? Vamos observar no desenho que quando ele for um homozigoto, estiver em dose dupla, formando o homozigoto, que é o dominante, estiver em dose dupla, o animal, o camundongo, nascerá morto, ele morre. Consequentemente, a proporção fenotípica ficará dois para três e um terço preto, ok? Reformulando, proporção fenotípica será dois terços amarelos e um terço preto, ok, gente? Um exemplo nos seres humanos de alelos letais está associado com a chondroplasia, que é uma condição genética responsável por um tipo de nanismo. Como falei anteriormente, nessas videoaulas, o importante é montarmos um mapa conceitual. Esse mapa conceitual vai dar uma visão geral para vocês sobre o conteúdo trabalhado na videoaula ou no livro que vocês estão estudando, ok, gente? Então, como é que se faz o mapa conceitual? Observem que eu peguei o título principal da videoaula ou do conteúdo que eu estou trabalhando ou lendo, que foi o quê? Alelos letais. Observem que eu centralizei e, a partir daí, eu comecei a buscar de uma maneira que eu possa entender, caso caia em alguma prova no Enem ou no SSA. Então, isso é uma maneira prática de vocês fixar o conteúdo. Então, observa que eu coloquei camundongos, certo? Quando eu coloquei alelos letais, eu coloquei camundongos. Automaticamente, esses camundongos é determinado por uma pelagem. Você observa que a pelagem amarela é determinada por um alelo dominante e a pelagem preta por um alelo recessivo, ok? Em seguida, eu parti para o cruzamento de dois camundongos amarelos heterozigoto e que resultou em dois amarelos e um marrom, e não uma proporção esperada de três para um. O que é que eu quero que vocês observem aí? Que os embriões amarelos homozigotos, no caso dominante, eles se formaram, só que eles não se desenvolveram quando em dose dupla. O alelo responsável pelo amarelo é letal, ou seja, provocou a morte do embrião. Ok, gente? Então, por isso que a proporção fenotípica fica de dois amarelos para um preta. Tá ok, gente? Então, a videoaula de hoje foi sobre os alelos mortais. Então, faz assim, faz tio Misa feliz, inscreve no meu canal, compartilha com os amigos, dá aquela curtida, ou faz aquele joinha, dá o teu like, e até a próxima videoaula, gente. Fui! Tchau, tchau! Obrigado.